Chega de só ouvir que o Brasil é um país de desigualdades. Nós podemos mudar isso com solidariedade. A campanha Declare o Seu Amor é um dos caminhos que leva a essa mudança. Com ela você destina parte do seu imposto de renda para colaborar com muitas crianças que terão a oportunidade de um futuro melhor. Vamos ser um país solidário. Colabore. Se informe aqui acessando o site e seja você também solidário e faça a diferença.